Oi meus amores, tudo bem? A disciplina de hoje que nós vamos revisar é natureza e sociedade E vamos falar dos conteúdos, os pássaros e o João de Barro, que ele foi e continua sendo, claro, um pássaro arquiteto Mas antes de nós falarmos todos esses dois conteúdos, que tal cantarmos uma muscazinha dos pássaros? Aquela que a tia cantou naquele último vídeo, que foi muito divertido Vamos lá? Se os passarinhos voam, eu também quero voar Se os passarinhos voam, eu também quero voar Com o biquinho para o chão, as asinhas para o ar Com o biquinho para o chão, as asinhas para o ar O pé, o pé, o pé, a mão, a mão, a mão Dê uma volta coleguinha, aperte a mão do seu irmão Dê uma volta coleguinha, aperte a mão do seu irmão Que bacana, nessa música nós aprendemos que os pássaros eles gostam de viver livres E nós aprendemos nos nossos conteúdos que os pássaros eles precisam estar livres na natureza Para conseguir os seus alimentos, tudo que os pássaros crianças precisam eles vão encontrar na natureza Para fazer as suas casinhas, eles encontram todos esses materiais na natureza E quando eles vão fazer as suas casas, cada um faz conforme o que necessita Tem pássaros que fazem os seus ninhos com pequenos galhos que encontram na natureza Outros já fazem com outro tipo de material, como no caso o João de Barro O João de Barro crianças, no livro de vocês, no MV2, na página 47 Vai contar um pouco desse pássaro Que os pássaros crianças, eles conseguem as suas coisas na natureza Assim também é o João de Barro Ele faz a sua casa com barro e lama que ele encontra na natureza Tia, vai esperar ainda, eu ainda tenho uma dúvida Como é que o João de Barro vai levar esse barrinho lá para o alto da árvore e vai fazer a sua casinha Gente, ele pega tudo pelo seu riquinho Só que, claro, com muito tempo é que ele vai conseguindo construir a sua casinha Porque ele não tem mão igual a gente Vai fazendo tudo com cautela bem devagarinho Quando a sua casinha está toda feitazinha É que ele vai ter os seus filhotinhos ali dentro para proteger Proteger de que, tia Sandra? Dos pregadores Porque os animais que vivem na natureza Querem sempre pegar os ovinhos dos pássaros Então, por isso que eles são tão inteligentes Que, para proteger os seus filhotes São capazes de tudo Assim como o João de Barro Ele tem a sabedoria de fazer o ninhozinho tão fechadinho Que só cabe mesmo eles Porque são pequenininhos Se vier outro animal Mais forte ou maior que eles Não vão conseguir entrar Por quê? Porque eles fazem justamente conforme o tamanhozinho deles E também uma coisa muito importante Sobre os pássaros Quando uma pessoa quer criar algum pássaro Escutem bem Quando as pessoas querem criar algum pássaro Em casa Ou no zoológico Ou no sítio Eles têm que pedir uma ordem ao Ibama Para poder ter aquele animalzinho lá Porque se o animal No caso, o pássaro É da natureza Ele tem que estar onde? Na natureza Todos esses animaizinhos que vocês verem no zoológico As pessoas têm que pedir a autorização ao Ibama Para poder criá-los Claro Tem aqueles que as pessoas encontram machucadozinho Que os caçadores vão lá, machucam E acabam não levando Como muitas vezes os pássaros As araras Eles acontecem isso Então o que as pessoas que cuidam desses animais fazem? Pega o animalzinho E leva para um determinado lugar Cuida Da alimentaçãozinha E depois leva ele para onde? Para casa? Não Eles devolvem a natureza Então, crianças Os pássaros Eles são muito importantes Na natureza E precisa estar livre E o João de Barro Como outros animais também São chamados de animais arquitetos Por quê? Porque esses animais fazem as suas próprias casas Já o cachorrinho Ele é um animal, né? Vai ser É um animal arquiteto? Não Por quê? Porque ele não consegue fazer a casinha Se eu tenho um cachorro em casa Quem é que vai fazer a casinha do cachorro? A tia Sandra Se o João de Barro precisou de alguém Para fazer a casinha dele? Não Ele mesmo foi lá Com a sua inteligênciazinha E foi fazer bem no mato de uma árvore O gatinho Os gatinhos que vocês verem Eles vão fazer a casa deles? Não Porque não são animais arquitetos Então nós aprendemos O nosso LV2 Que tem os animais arquitetos Que são os que fazem as suas próprias casas E os pássaros precisam de liberdade para viver Agora meus amores Pegue o LV2 Estude as páginazinhas Para fazer uma excelente prova Uma boa sorte para vocês E um beijo E tchau 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 Tchau